Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Wacky Jogando com os Ticos, a campanha tá bem divertida tá pessoal, tá bem legal, a gente tem progredido aqui bastante Nosso império tem expandido bastante e no último episódio nós fizemos algumas pesquisas aqui que eram bem importantes pra gente Mas o principal ponto do último episódio foi melhorar as relações com os piratas, subir pra tratados de não-agressão Pra que eles parem de nos atacar, tá? Então isso aqui foi muito bom e a gente não tá pagando mais, não estamos aqui mais pagando justamente os tributos para os piratas Se a gente olhar aqui, antes nós estávamos pagando um monte de tributos pra eles, agora nós não estamos pagando nada Isso aí faz uma enorme diferença inclusive no nosso fluxo de caixa que tá bem positivo agora O que que eu quero fazer pessoal? Nós queremos justamente melhorar primeiramente relação com esses caras aqui Pra colonizar os planetas deles, em particular tem três planetas aqui que me interessam bastante Os Horizons, os Yablar e os Drummond Caz aqui, tá? Aqui nós temos justamente Disurians, aqui tem o Kiadians e aqui eu tenho Securans Eu quero esses caras no meu império, tá certo? Eu estou com uma pequena dúvida com tudo pessoal Eu sinceramente não me lembro se quando a gente coloniza um desses planetas Se somente nossa população cresce ou se a população lá também cresce Eu acho que a população de lá também cresce e é por isso que eu vou tentar colonizar esses caras, tá? Esse é o principal ponto aqui Então é bem interessante a gente ficar de olho nessas coisas Esses caras que tem flor de mariposa, né? Bem interessante o que eles tem e tal Então assim, tá maravilhoso isso aqui Vamos esperar, eu vou precisar de bastante dinheiro Eu vou precisar de uns 60 mil, talvez até mais Pra fazer essa brincadeira, tá? Então, nesse momento, nós estamos aqui no jogo de espera Querendo ou não, escapou o sucesso Da detecção, pode com sucesso roubar informações e pesquisas sobre manobras de naves dos actálias Cara, não rouba dos actálias, por favor As actálias são legais, não faça isso Ou se você roubar, tenha certeza que você não vai ser detectado Inclusive, deixa eu ver o que ele tá fazendo agora Falando nisso, onde você tá? Tá lá nos actálias de novo, achou legal 82% de chance de sucesso Tá, ele tá roubando coção espacial Ok, eu vou aceitar Não, eu não quero ruínas antigas Nossos escudos aqui estão quase lá Isso aqui vai ser maravilhoso Isso aqui é um belo app pro nosso povo aqui Depois vai entrar um monte de coisas aqui militares, tá vendo? Armas cinéticas, armas de canhão, armas de íons Inclusive, armas de íons tá certo Armas cinéticas Os escudos são esses, né? Depois a gente vai pesquisar outros escudos aqui Eu tava dando uma olhada Qual que eu iria preferir Se é o escudo que recarrega rapidamente Ou se é o escudo que simplesmente tem mais escudo Mas recarrega um pouco mais lento Então, nisso tudo eu já olhei Na hora que chegar o momento Nós vamos aí Justamente discutir sobre isso O que é o que? Propulsor direcional Ah, eu não tenho propulsor direcional ainda Uou Não tinha me ligado nisso Isso aqui agora São coisas separadas, né? Eu tenho quase certeza Que no Distant Worlds Universe não é Que coisa Isso porque eu jogo Distant Worlds 2 Desde até um tempo, tá, galera? Tá bom, ok? Ah, então Depois de armas de íons Nós vamos terminar essa pesquisa aqui Eu acho que faz sentido pra gente Eu preciso do próximo escudo aqui também Ah, mas antes de ir pro próximo escudo Eu quero pegar outras coisas aqui Quais são elas? Eu Cara, até quero construção Mas eu ainda não vou pegar construção O que é isso? Controle de dano Controle de dano Tá, também não quero isso O que nós queremos aqui, na verdade, pessoal É o seguinte Nós queremos Vamos lá Cadê os caras? Cadê os caras? Aqui, pronto Nós queremos sistema de transporte Tá, queremos sistema de transporte Queremos sistema de armazenamento Sistema de tripulação E daí nós podemos pegar Sistema de recriação Sistema médico E cadê o de dinheiro? E o comércio aprimorado? Pode ser E o comércio aprimorado Legal Então depois vai vir um monte de pesquisas aqui Não militares de novo E aí nós podemos entrar na parte militar Novamente, tá? E na parte militar novamente Eu adoraria pegar O próximo nível de escudo aqui Ok? É isso Eu gastei Coloquei um esforço ali nessas coisas Estamos terminando aqui os escudos Maravilhoso Os escudos Eu vou fazer um O que você tá mandando aqui pra mim? Não Obrigado Também não O que que tá rolando? Consegui escapar de nossas vãs Posso completar com o sucesso Transmissão de roubar Informação de recicamento de aulas básicas Sai pra lá Cara chato, velho Que cara chato Os piratas estão fazendo piratices aqui comigo Basicamente Basicamente Piratas fazendo piratices Tratar de não agressão Mas tá fazendo zoela Tá Concluímos aqui os escudos corvidianos Que é maravilhoso Isso me faz o seguinte Nós vamos Dar um upgrade Vamos atualizar Essas naves aqui Porque isso aqui pra escudo corvidiano Vai fazer muita diferença Oh no Oh no Meu minerador ele ficou 5 acima do tamanho Você tá zoando Cara Você tá zoando Meu Deus Meu Deus Cara E Só um reator Não segura Véi do céu Isso é bem ruim Pra ser muito sincero Eu vou tirar uma sala de combustível Porque eles zoaram eles Ah Isso é bem ruim Bem, bem, bem ruim Vamos nas naves civis primeiro Minerador Vamos ver a nave de passageiro Nave de passageiro Deu certinho Ele trocou aqui Tá ótimo Então salva E o transportador Também deu certinho Cara Que azar Esse transportador É muito insano Que azar Que azar Então nave civil foi Vamos nas naves estatais Também Vamos atualizar o colonizador Aqui faz todo o sentido Do universo Atualizar ele pro escudo Melhor que existe A nave de construção Também vamos atualizar ela Oh no Também Acima Yey Tá A gente vai tirar Uma sala de combustível E torcer É isso galera Não tem o que fazer Tá Não tem o que fazer Não tem o que fazer Nave de exploração Vamos lá Nave de exploração Deu certo A nave de exploração Deu mais do que certo Inclusive Como que tá o reator dela Ela precisa de todo o reator Tá ótimo Vamos salvar Temos a fragata Ok Vamos atualizar ela também Vamos atualizar ela também Ela já bota ali O escudo corvidiano E por enquanto Tá ok Certo Tá ótimo galera Poderia colocar mais Sela de combustível Deixa eu ver Qual o alcance dela O alcance dela não tá ruim Eu não preciso de mais Sela de combustível não Sinceramente falando Poderia colocar Mas Não é necessário Quero ver uma coisa Aqui na verdade É isso mesmo galera Não quero colocar mais nada Aqui não Ah Tudo bem Na verdade quero Eu quero colocar Justamente Contra medidas Eu tenho um rastecamento Que dá mais mira Não Eu quero contra medidas mesmo Porque contra medidas Nessa nave aqui Vale muito a pena Tá Uma nave pequena É uma nave rápida Então Quanto mais ela conseguir Desviar melhor Ok É isso Legal Então todo mundo salva aí Deixa os devidos Refits acontecerem Não quero isso E Ah Faltou um pequeno detalhe Né galera Pequeno detalhe Que assim É deveras importante Eu preciso Arrumar as bases também Vamos nas bases civis Primeiro Estação de mineração Atualiza isso aí Atualizado né Atualizou com os escudos Novos ali e tal Maravilhoso Maravilhoso As estações são fortes São bem fortes Tem um coletor de energia Tá tudo certo Tá tudo certo aqui Aparentemente Vamos salvar isso aqui Research base Ou é um resort base Eu sempre confundo né Aparentemente é o Resort base Ok Atualizou os escudos Só isso que eu queria Perfeito Vamos aqui Nas bases estatais Agora Perdão Bases estatais Eu tenho a Research Station Vamos atualizar aqui Ela também Atualizou ali Os escudos Tudo Cara A energia Deu ali No talo Tá No talo Bom Nosso SSP Também Oh no Oh no Tá Nosso SSP Sofre Nosso SSP Sofre Muito Ele tá com um reator Só Aparentemente é Eu acho que eu vou ter que tirar Um escudo Essa é a grande verdade Nem sei se vale a pena Armas Eu lembro que eu tinha espalhado Muito bem as armas É Exato Deixa eu ver o que eu posso tirar aqui galera Porque eu vou ter que tirar alguma coisa Me dá um segundo Pessoal Deu uma ajeitada aqui Nossa Estação espacial Na verdade Ela acabou ficando mais fraca Tá Eu tive que colocar um reator a mais Inclusive agora Ela não precisa do reator Incrível Precisa ainda Precisa do reator ainda Ainda Tem uma Um tequinho De energia ali Que ela não consegue segurar Se ela estiver atirando Mas o fato é Eu tirei um dos escudos Tirei um dos escudos Ela tem menos escudo agora Ela só tá com 500 de escudo Ela tava com 800 Quase mil Então Só que eu tive que tirar Justamente pra conseguir Colocar as outras coisas Que precisava Então o armamento Tá aí Com tudo menos escudo É isso Enfim É isso Não tem o que fazer Por enquanto Tá aí nossa Estação espacial Gosto do jeito que está? Não gosto Mas Mas Por enquanto é o que tem Porque a gente não tem Outras Outras pesquisas aí De outros itens Aqui nós já temos Uma estação de veneração Então tá ótimo Precisamos de armas cinéticas Muito bem Estão juntando grana ali Nave colonizadora Que estão pedindo ali Pra gente pegar Solicita de nós Não Não quero isso Repuso isso aqui também Não quero esse contrato Meu Deus Espera Calma 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 Os Ikuros Fizeram as pazes Com os Mostafars Beleza Não quero pegar isso aqui O que tem aqui? Achei mais um item aqui Tem um Iconium Eu posso colonizar Esse lugar É um lugar que tem Mais nove É realmente Não rola Não sei se eu quero Minerar isso aqui Não Vamos tirar Vamos tirar O que rolou? Missão exposta Oh no Fomos vistos Roubando ali Daqueles caras Isso não é bom Geralmente Está zoando Ah não Está certo Não é uma agressão Pensei que ele tinha Tirado com a gente ali Isso geralmente Estraga A relação com os caras Olha lá Cadê? Estamos Enorme força Estamos preocupados Estamos preocupados Chateados com suas missões espionais Tem oito ali Está vendo? Aquilo ali dá uma estragada Na nossa relação Então sempre tem que olhar Essa questão aí Não é legal Ficar espionando esses caras Por conta disso Ah Finalmente nós estamos neutro Com você Perfeito Acho que neutro A gente já consegue Fazer alguma coisa Quer ver? Vamos lá galera Momento da verdade Momento da verdade Vamos inicialmente Na nossa colônia Aqui Nessa colônia Nós vamos criar aqui Uma nave De colonização Assim que eu achar ela Nave colonizador Bom Ok Vamos colocar ela ali Então ela está aqui Em construção Tá? Esperar aqui um pouquinho Deixa eu ver o que está rolando Oh no Achamos Achamos os Os diatos Esses caras são Complicadíssimos Os piores Dos piores Uou Já declararam guerra em mim Ai 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 Eles estão lá em cima Do lado dos amiguinhos Isso é bem complicado Bem complicado Já declararam guerra Tá Bom, enfim, deixa eu até ver como é que tá aqui Cara, a horda tá muito Na frente da gente Uau Militarmente falando, ele tá, tipo assim, muito à frente Os diates eles estão piores ali Tá bom, então eu não preciso me preocupar tanto com eles, né Eu acho Complicado, galera Aceita a troca Por enquanto não, acabei perdendo ali o fio da meada Eu quero ver Tem que ficar de olho aqui Na porcentagem desse cara Vou pagar uma manutenção Incrível daqui a pouco Concluímos aqui pesquisa eletromagnética Não quero mandar Dinheiro pra esse cara Escapou da detecção Posso com Com sucesso roubar Poção espacial Muito bem Eu preciso de dinheiro Pronto, 25 mil Temos 25 mil O que eu tenho aqui? Tinha mais um item, ok Estou sabendo Nave colonial tá pronta Perfeito Vamos lá, galera Agora é o momento da verdade, tá Eu não me lembro se isso vai dar certo, tá Eu não me lembro exatamente Quanto de relação tem que ter com esses caras Pra conseguir Uma boa coisa aqui Mas vamos lá Vamos negociar um acordo inicialmente Eu quero dar aqui Ah, você não vai me deixar, né Não vai me deixar vir aqui Vamos negociar um acordo Deixa Deixa eu esperar um pouquinho mais aqui Eu quero enviar um presente médio pelo menos Enviar um presente médio Cara, não tem Nenhuma coisa que a gente consiga fazer Tá zoando Mais seis só Tá bom Ok Não adiantou de nada O envio do nosso presente É isso Ai, galera Não era a hora da verdade Essa é a verdade Zero por cento Os horais aqui Tá muito mais Mais próximos, né De serem colonizados Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aquela nave colonial E vou Colonizar esse planeta, eu acho Porque aquela nave colonial Pago Eu realmente pago Muita coisa De manutenção dela Deixa eu pensar um pouquinho Me dá um segundo, galera Galera, eu tô pensando aqui Eu tô achando que eu vou colonizar Esse lugar dos Securums mesmo Porque aqui o Sweetability é ótimo Tá E E já tem muitos Securums aqui Eu acho que faz sentido Deixa eu primeiramente Pegar minha nave colonial Aqui Assim que eu achar ela Nave de colônia Eu quero que você Venha pra cá Vem cá E reabastece aqui Em Horasmo Pronto É isso Eu vou fazer isso Venha pra cá Eu vou juntar uma grana aqui Pra mandar um Nobleader eleito Tá ótimo Propor o seguinte Oferta Procordo livre comércio Vamos oferecer Vai melhorar ainda mais A relação com eles Vai melhorar ainda mais Minha chance de colonizar eles Ó 100% de chance Pronto É isso Era isso que eu precisava Então Colônia Eu quero que você Venha justamente Vamos colonizar esse lugar Faz todo sentido O universo O Sweetability Ele é ótimo E Já tem muita população O que significa Que esse cara Ele vai Começar a render Muitos frutos Pra gente Mais cedo Tá bom Essa é a ideia Eu quero pegar Eu quero pegar aqui Meus embaixadores Tá Entendi aqui Um ponto Eu não quero Os dois aqui Eu gostaria Que alguns Estivessem lá Nos Kiadas Por favor Vai lá nos Kiadas Vamos fazer Melhorar minha relação Com eles Preciso fazer isso Senão eu não vou conseguir Colonizar eles Ok Estou em guerra ainda Com esses caras Isso aqui é complicado Não gostaria de estar em guerra Não tenho naves militares Essa é a verdade Apesar de que Eu não acho Que eles consigam Destruir minhas estações Por enquanto Eu não acho Tá galera Não dá pra saber Mas eu não acho Que eles tenham Poderiam militar O suficiente Pra fazer isso Por enquanto Estou pesquisando O segundo nível De canhões de nions Aqui Então isso é interessante Eu já posso fazer Um upgrade Na minha Cara Pera What? Uma coisa errada Ah Eu já estou Com armamento de canhão Ok E agora Eu já estou pegando Canhões de nions Nossa Nossa A tecnologia está ótima Vou esperar Essa tecnologia E vou melhorar As nossas naves militares Urgentemente Urgentemente Vamos lá Eu não preciso De presente Pra você Eu acho Não Não quero Terminamos Não Terminamos Tem manobra agora Mundo independente Colonizado Beleza Então colonizamos ali Eu preciso construir Aqui rapidamente Uma Estação espacial Né Colonizador Não Construção Construção Cadê a minha estação espacial Estação de pesquisa Porto Pequeno Ok Esse cara Nove mil Sério Isso tudo Tá Então Constrói a nossa estação espacial Que isso aí vai fazer Uma enorme diferença Pra esses caras Legal Então temos ali Oh Holy Fuck's sake Dá pra parar de me encher Os patovar Bicho Ok Ok Vamos lá Calma Eu Quero começar a fazer amizade Com esses caras Pra tentar colonizar eles também Não é má ideia Porque querendo ou não É outro lugar Onde o meu Sweet Ability É muito alto E tem quase um milhão De jesuriana Aqui Tá Mas Mas Eu acho que não Que isso Polímero Cara Eu não tenho polímero ainda Pega lá Novo embaixador apareceu Tá Se um novo embaixador apareceu Deixa eu até olhar aqui Como é que está A situação Da minha embaixada Esse cara está aqui Esse cara está em Wacalandia E esse cara que está em Wacalandia Eu já vou Colocar eles lá Nos jesúria Transfere pra lá E vamos melhorar a relação com eles A gente precisa melhorar Essa relação aí Se a gente quiser Colonizar eles de alguma forma Falando nisso Deixa eu olhar aqui Faz tempo que eu não olho A questão das minerações Aqui pessoal Polímero a gente está indo lá pegar Tem uma Cara Esse lugar aqui de polímero Era melhor Era melhor Marquei aqui Aqui nós temos quartos de lítio Que não me interessa muito Uau Tem uma ótima estação De abastecimento aqui Outra estação De abastecimento aqui Mais uma aqui em cima Outra aqui embaixo Essa aqui não me interessa Essa aqui Onde está Uau Ótimo Lá nos confins do Judas Essas outras Nenhuma me interessa O que é isso O Prican O resto não me interessa Nada Mas aquelas coisas ali Eu gostaria de pegar Então melhorando O sistema de transporte Boa Vai também melhorar A cena de combustível Outras coisas desse tipo Concluímos Da detecção Informar Sobre manobra de nave Com os aquedalias Boa Vamos pesquisar agora O sistema de armazenamento O sistema de transporte foi O sistema de armazenamento Está indo Isso vai permitir a gente Melhorar muito As nossas naves Aqui né Estou pensando galera Acho que depois disso aqui Tudo Eu posso começar A brincar aqui Com os destroyers Eu acho que nós podemos Mirar agora nos destroyers Vou mirar aqui Eu não quero Essa troca Obrigado Podemos mirar nos destroyers Que vai fazer uma bela Diferença aqui pra gente Vamos lá 0% de chance ainda De colonizar eles Complicado O que você quer Encerrar nossa guerra Vamos fazer o imediato A guerra Assim Eu não sei exatamente Por que você Declarou a guerra Mas está ok Não precisa estar Em guerra Eu prefiro Não estar em guerra Nesse momento Ainda não Cela de combustível Veio Agora nós estamos Com o sistema de tripulação Cara A gente está pesquisando Muito rápido Produção real Está em 302 A gente pode pesquisar Até 332 Está faltando dinheiro Que coisa Está faltando dinheiro Galera Está faltando dinheiro Para pesquisa Vou colocar 7030 Aqui Vamos que vamos Porque também Seria importante Eu Diminuir aqui um pouco Pronto Ok Está ótimo O porto espacial Está pronto Finalmente Isso aqui vai Querendo ou não Acelerar O processo De aumento De população Aqui Isso aqui é maravilhoso Olha lá 17.8 De taxa de crescimento 15.3 Cara Insano Insano Galera Insano 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 Ok 50 mil Aqui de novo Muito bom Não quero essa troca Fizemos isso aqui A gente vai brincar Com isso aí Vamos lá Agora rapidamente Aqui Justamente em vocês Vamos falar com vocês Consegui enviar um presente Consegui enviar um presente Até grande Inclusive Vamos negociar um acordo Cara O que que está rolando Hein Vamos enviar um presente Grande para vocês Vamos ver se a gente consegue Negociar um acordo Melhor aqui O que você acha Desse acordo Ok Oferecer outro tratado Ainda não dá Livre comércio Perfeito Mas eu acho Que nós melhoramos A relação com esse cara Num nível Onde talvez A gente consiga colonizar Certo 73% de chance Tá Eu vou Tentar Construir essa nave Tá Lembrando que 40 mil Enquanto a gente não tiver Os 40 mil A gente não constrói as naves Eu vou tentar Galera A gente consegue Fazer alguma coisa aqui Depois a gente Qualquer coisa A gente manda mais Um pouco de 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 coisa pra ele Bônus de cenário Ok Construir um resort Aí Não quero essa nave Escapou da detecção Roubou prótons Perfeito Não quero isso Já mandei construir Perfeito Ok Acho que nossa nave Coloniza 45% de chance Tá ruim Acho que nós estamos Construindo uma nave De colonização Em algum lugar Cadê Deixa eu achar ela Aqui galera Ela Geralmente eu me perco Aqui nas naves Colonizadoras Aqui Nave de colônia Tá Tá sendo construída Aqui Tá Deixa essa nave Sendo construída Não tem problema Não Vamos deixar ela no ponto Aqui E vamos deixar ela lá Do lado Os aquedarians Isso vai ser importante Pra gente Nosso fluxo de caixa Ele tá bem ruim Nesse momento Olha o fluxo de caixa Na real Eu acho que eu consigo Aumentar um pouquinho A taxa aqui Não muito Não muito Infelizmente Eu tenho que ficar de olho Naquela nave colonizadora Pera aí Tá em construção ainda 48, 51 Enquanto eu não quero nada disso Cara Eu queria muito Finalizar esse processo De colonização Ainda nesse episódio Não sei se vai dar tempo 53% Ah Eu vou colonizar lá Com o Securans Ah Bem interessante Tá Detectamos esse cara Ele conseguiu escapar Armas cinéticas Sério Roubaram minhas armas cinéticas Beleza Então tá aqui Nossa nave Tá Vamos lá Na colônia desses caras Assim que eu conseguir Vamos lá Colonias Thank you Quero vir aqui Eu quero pegar Minha nave colonizadora Tá E eu quero Simplesmente mandar ela Vim reabastecer aqui Por enquanto Na real Eu não quero Eu quero que ela mova pra cá Na verdade Move pra cá E fica no ponto Porque eu vou ter que Refazer a minha relação Com esses caras Justamente Pra conseguir Qualquer coisa Cara Tá descendo de 5 em 5 Wow Tá descendo muito rápido A gente vai ter que mandar Um mega presente Pra esses caras Justamente Pra conseguir colonizar eles Tá Senão Não vai dar Galera Então não vai dar Isso aqui A gente pode atribuir Não quero Detectou uns itens Desconhecidos Eventualmente A gente vai lá Nove colonial Tá pronto Ok Vamos lá Galera Comércio Limitado Construiu Confiança Entre a gente Tá bom Então constrói Mais confiança Que a gente Precisa Dessa confiança Aí meu querido O que que rolou aqui Não quero presente Pra esse cara Missão concluída Vamos buscar Exploração Tá ótimo Investiga essa nave Dispensa A tribuna Missão de concluir Lá Por favor A construção Da nave Que a gente Acabou de achar Tá galera Foi meio rápido Aqui Mas foi isso Que aconteceu Vamos lá Ainda tá Caindo um pouco A nossa relação Com os aquidários Aqui A gente tá Tá com comércio Limitado Eles estão Sobre efeito De presente Estão ainda Mais 5.3 Não tá caindo Tá ok Eu preciso De um presente Grande aqui Se não me engano É 37 mil Não quero isso Não quero mandar isso Eu quero mandar Um presente maior Na real Cadê a nossa nave De colonização Ela já tá aqui Deixa eu ver Nave de colonização Hello there Tá aqui Tá aqui Beleza Ok Então vamos lá Galera Olha só Vamos chegar no ponto Que eu queria Enviar presente Cara Não consigo Negocer algum Outra coisa Eu não consigo Então tem que ser presente Enviar um presente Grandão aqui Pum Perfeito Isso aqui Deu mais 23 De relação O que significa Galera Que agora A gente tentar Colonizar eles Nós temos 82% De chances Então vamos aproveitar Isso aqui Por que que eu não consigo What? Tá Alguma coisa travou Né? What? Por que raios de motivo Eu não consigo colonizar Isso aqui Galera Me dá um segundo Galera Eu não acredito Galera Eu não acredito A nave Veio sem Nenhum colono Velho Até ela ir lá E voltar A minha relação Com esses caras Já caiu E eu não vou conseguir Colonizar eles Você tá zoando Eu não acredito Nisso Ah 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 Oferece as tratadas De livre comércio Pelo amor de Deus Ah A gente vai colonizar Fica tranquilo A gente vai colonizar Você 100% de chance Mas isso não vai Permanecer em 100% Porque é minha nave Colonial Ah Cara Eu não acredito Nisso Eu entendi O que aconteceu Agora Caramba Ah Pera aí Pesquisa Tem um bônus Gigantesco De pesquisa aqui Tá Vou querer Estação de mineração Não Quero uma nave Não Também não quero colonizar Ué What Cara Aqui tem um bônus De pesquisa Por que eu não consigo Construir uma estação De pesquisa ali Não é possível Tá no território De alguém Ah Tá longe Tá longe É isso que tá acontecendo Tá Por ali Eu consigo atribuir Mas Vai entender Missão concluída O mapa dos Ikuros Tá ok Eu vou isso aí Dispensa isso aqui Cara Eu não vou conseguir Colonizar os caras 96% de chance Já Cadê minha nave colonial Tá Voltando Vamos lá Minha navezinha Oh Crap Tô sendo atacado Mas coisa que não Não tem problema Ah 75% de chance 74 73 61 69 68 Oh no Oh no 66 Cara não Não tá legal Não tá legal não Pera aí Vai dar ruim Vai dar ruim Fala com eles Posso enviar um presente? Não adianta Não Não consigo Oh no Oh no 62% de chance Galera 61 60 59 58 57 Talvez não dê Não deu E aí Não deu Ou deu Não deu Não acredito nisso Ah Ai galera É demais É demais Deixa eu pegar minha nave colonial Ok Ah Vocês já estão com securas ainda Então fica aí por favor Vamos dar uma segurada Vamos esperar A população resistiu Ok Simplesmente porque Fomos Ah Melhor não usar o adjetivo que eu gostaria aqui Mas enfim 0% de chance Tá Colonizar agora Caras Estão super resistentes Tá Estamos irritados por tentativos arrogantes de colonização O cara tá irritadão Agradece os presentes aqui O presente se zerou A gente tem que esperar agora toda essa Essa Uou Por favor Pesquisa ali Ah tá longe Ok Entendi Vamos lá galera Acho que a gente consegue mandar um presente de novo Não Ainda não Só 18 do 12 de 28 Tá quase lá Já era pra ter dado Ó Inclusive ele tá falando Envie um presente 30 mil 30 mil dá? Aparece esse presente aí então Vamos ver Colonização 90% Coloniza Recusa Investiga Dispensa Aceitou nosso presente Aceita nosso presente Recusa Não fomos detectados Recusa E aí? Yeah Finalmente Mundo colonizado Encontramos o Império Mortalen Tudo que a gente não queria E aqui vamos colocar já de cara a nossa estação Beleza Ok Então pronto galera Atingi os objetivos desse episódio Que era justamente colonizar Os Kiadens Acabamos no processo Colonizando Os Orazons Aqui também E agora Eu vou encerrar esse episódio Espero que tenham gostado Mais prazer ter vocês comigo No próximo episódio A gente continua Nossa campanha Aquele abraço do Aka E até a próxima galera Tchau tchau